Vou usar todo o potencial da minha armadura divina. Você nunca viu ondas do inferno como essas antes? Olhe pra você. Está ficando leal à Atena? Máscara da Morte. Uma criança como você não pode usar armadura divina. Round 1. Lutem. Round 1. Lutem. Round 1. Lutem. Round 1. Lutem. É só isso? Queime! Agora! Agora! Do Dragão! Encare o meu ataque supremo! Toma isso! Do Dragão! Acenda, Dragão! Até a minha vida seja extinta! Round 2. Lutem! E não! Isso não é nada! Dragão! Beleza! Isso não é nada! Dragão! Dragão! É só isso? Beleza! Boa! holeta! O Dragão! Encare o meu ataque supremo! Toma isso! O Dragão! Acenda, Dragão! Até que minha vida seja extinta! Dragão! O Dragão! Nocaute! Vencedor! Então, este é o poder da armadura que se aproxima da armadura sagrada.